Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Brito e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje com vídeo em especial para o dia dos namorados, irei ensinar vocês um cardápio super legal que vai ter entrada, prato principal e a sobremesa que vocês vão se surpreender. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo? Meus amores, vamos iniciar este cardápio de hoje com bastante carinho. Vamos iniciar com a sobremesa que vai ser ravioli de chocolate. Vamos precisar de meia xícara de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de cacau em pó, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, mas pode ser o refinado, tá bom? 1 colher de sopa de óleo de soja, meia xícara de açúcar, eu utilizei o demerara, mas pode ser também refinado, 1 ovo, 1 tablete de chocolate branco, eu utilizei este aqui de exemplo, 1 caixa de morangos bem vermelhos e meio limão. Agora, vamos iniciar com a massa. Eu vou pegar a farinha de trigo, colocar na mesa, junto com o cacau em pó, eu vou fazer um buraquinho no meio, vou colocar o açúcar mascavo, e irei quebrar o ovo, colocar também o óleo, eu vou quebrar essa gema do ovo e começar a fazer essa mistura do ravioli, da massa. Na verdade, você pode fazer também talharinho, você pode fazer outros formatos com esta massa, porque ele é um tipo de macarrão, tá gente? É uma massa de macarrão doce. Se vocês não quiserem fazer o ravioli que eu vou ensinar aqui, vocês podem fazer o talharinho pra ficar mais fácil, tá bom? Então, eu vou misturar aqui a massa, e se ele dar uma pegada, gente, pois ele tem que sair liso e limpo da sua mão. É só colocar um pouco mais de farinha, tá? O caso aqui, eu tive que colocar um pouco mais de farinha. Ai Carol, então a sua receita não deu certo. Não, gente, é porque depende muito da qualidade da farinha. Às vezes, até a farinha mais cara, pode não dar certo o ponto da receita. Então, aqui, eu vou limpar as minhas mãos, depois de limpo, eu vou pegar o plástico filme, envolver esta massa e deixar descansar por 30 minutos na geladeira. Eu vou colocar na geladeira, enquanto isso, eu vou fazer a geleia de morango. Eu vou pegar a geleia, cortar em fatias, e bora para o fogão. Vamos, então, colocar na panela quente o morango. Eu separei dois pedacinhos para enfeite, tá? Vou colocar o açúcar demerara. Podem usar também o açúcar cristal ou até mesmo o açúcar refinado. O meio limão, eu vou espremer. E agora, vamos fazer esta geleia. Carol, eu não gosto de morango. Pode fazer de frutas vermelhas, pode fazer também. Se você quiser fazer aquele talharim, é só fazer a massa de talharim. Pode fazer com calda de Nutella, calda de brigadeiro, calda de chocolate branco, que eu vou dar uma dica aqui, tá? Aqui vai ser o nosso recheio do ravioli. Ao invés de utilizar com o recheio, você pode utilizar como o molho do talharim. Então, aqui, voltando para o morango, eu vou dar leves apertadas para desmanchar, mas eu vou deixar com pedaços para ficar bem rústico, tá bom? Então, eu vou já separar a nossa geleia e deixar alguns minutos esfriando. Agora, aqui, vamos para o recheio. Vou pegar o chocolate branco, vou picar e colocar um pouquinho de creme de leite e colocar no micro-ondas. Vou derreter e misturar. O creme de leite equivale a duas colheres de sopa, tá? E este chocolate eu vou deixar esfriando na geladeira. Agora, voltando com a nossa massa de chocolate, eu vou abrir com a ajuda de um rolo de macarrão. Eu vou abrir a massa, eu vou colocar um pouco de farinha na bancada e vou pegar o rolo de macarrão e abrir esta massa. Se você tiver máquina de macarrão, eu também tenho aqui, tá, gente? Mas eu achei melhor fazer o vídeo com o rolo de macarrão que é o que a maioria tem em casa. Ou até mesmo aquela garrafa de vidro que você tem que tem que ser reta e você pode abrir, tá bom? Então, eu tenho a forma de raviola em formato de coração. Eu tenho também redondinho e esse que é mais fácil de achar que é em formato de pastelzinho. Então, vamos utilizar o de formato de coração que eu tenho. vou pegar, utilizar como régua, porque essa parte que eu vou cortar vai ser a parte de cima. Eu vou separar ele, eu vou reservar essa parte que eu cortei e a outra eu vou colocar embaixo. Gente, se vocês não quiserem fazer o ravioli, essa massa é só vocês abrirem ele como eu abri e depois cortar em fatias como se fosse um macarrão talharim, tá bom? Então, eu vou rechear com o chocolate branco e este chocolate branco pode ser utilizado como molho do talharim. Olha aí, uma ideia bem legal, gente. Aí, vocês têm que derreter no micro-ondas para ficar bem quentinho. Então, aqui, já rechei todos os raviolis e vamos fechar. Eu umideci um pouco com água as bordas, pois a massa ela resseca, tá? Com todas as bordas úmidas, eu vou colocar a parte de cima que eu reservei da massa e com ajuda do rolo de macarrão eu vou passar em toda a forma para cortar os raviolis. E não se preocupem, gente, que depois este ravioli ele já vai ficar com a borda selada, fechadinha. Eu vou mostrar um aqui pra vocês, pra vocês verem como é que fica a borda. Não tem erro, não vai abrir, não se preocupem. Olha só, fica com a borda toda fechadinha. E agora, com o nosso ravioli pronto, vamos para a próxima receita que vai ser a nossa entrada. Que será um petisco bem legal. Então, vamos precisar de azeite tipo único, cubos de queijo mussarela, meia xícara de nozes, vamos precisar de tomate cereja, queijo parmesão ralado e meio maço de manjericão. Vamos então iniciar com molho pesto. Eu vou pegar as nozes, colocar no triturador, pode ser liquidificador, tá pessoal? Eu vou colocar aqui bastante azeite, aqui equivalente a meia xícara ou mais, tá? Vou colocar o parmesão ralado e irei bater primeiro estes ingredientes para depois incluir o manjericão, tá bom? Depois de bem batido, eu vou colocar o manjericão. Agora vai uma dica, Carol, eu não tenho nozes, é difícil de achar nozes aqui na minha região, nozes é caro, então gente, pode substituir por castanha do Pará, tá bom? A castanha do Pará dá para fazer. Agora com manjericão já batido, nosso molho pesto está pronto. Então eu vou colocar em um potinho para servir junto com este petisco que vocês vão amar. Vocês vão ver a dica que eu vou dar aqui para vocês que vocês vão se apaixonar. Agora com nosso molho pesto pronto eu irei deixar reservado. Agora vamos para os espetinhos de coração. Eu vou precisar de palitos de dente, vou precisar do tomate cereja, esse tomate cereja gente é aquele tipo italiano que é aquele mais compridinho que vai dar certo. Eu cortei em transversal e virei o tomate e ele vai ficar em formato de coração. Olha só que lindo com esse tomate cereja tipo italiano vai dar super certo tá? É só prestar bem atenção no corte que eu estou fazendo aqui que é transversal colocar o palitinho e na ponta colocar a mussarela essa mussarela pode ser a mussarela de búfala se tiver mais disponível aí na sua região e se for bem incluso no seu bolso eu resolvi colocar aqui mussarela porque é mais acessível e olha só a apresentação junto com molho pesto prontinho a nossa entrada agora vamos para o prato principal vamos fazer um risoto com salmão vamos precisar de um litro de caldo de legumes meia xícara de arroz arbóreo azeite tipo único dois filés de salmão vamos precisar de cogumelo paris mas pode ser champignon vamos precisar de queijo parmesão ralado meia caixa de creme de leite uma cebola pequena e salsinha a gosto e agora eu vou mostrar para vocês este salmão que eu compro da marca da swift que eu gosto muito que já vem porcionado e eu vou pegar estas duas porções de salmão e apenas temperar com pimenta do reino e sal gente pois o salmão é mega saboroso e não precisa de muitos temperos eu paguei em cada filé 13 reais e 50 centavos agora vamos reservar e iniciar o risoto vamos pegar uma frigideira colocar no fogão e vou pegar o azeite colocar bastante tá gente pois precisamos fritar a cebola eu eu vou pegar a cebola picar em cubos e vamos fritar esta cebola até dourar eu vou dar uma boa fritada nesta cebola e depois dele bem frito eu irei colocar o arroz arbóreo que é também conhecido como arroz tipo italiano eu vou selar estes grãos com azeite nós vamos fritar e depois gente geralmente depois de selado é colocado o vinho branco mas aqui eu vou colocar a concha de caldo de legumes este caldo de legumes é natural eu faço aqui com as cascas que sobra daqui de casa tá bom gente se vocês quiserem a receita do caldo de legumes caseiro aqui é só colocar nos comentários enquanto está cozinhando aqui o risoto que é bem rápido já estou cozinhando ravioli e grelhando o salmão no meu fogão tá gente no meu outro fogão pois aqui não tem espaço enquanto vai cozinhando aqui o risoto eu peço que você deixe aquele seu like se inscreva no canal compartilhe este vídeo e deixe aquele presentinho para melhorar cada vez mais o conteúdo aqui do meu canal e agora gente voltando para o risoto eu vou colocar um pouco de sal continuar a cozinhar este arroz ele tem que ficar al dente ele tem que ficar crocante por fora e macio por dentro este é o ponto risoto vamos colocar o cogumelo paris fatiado pode ser o champignon tá gente este risoto ele se chama piamontese mas é super fácil de fazer você pode fazer também com arroz agulhinha tá é o arroz já cozido você coloca o champignon e o creme de leite que eu vou colocar daqui a pouco mas eu vou primeiro experimentar para ver se está bom de sal lembrando que ainda vai o parmesão ralado que já é salgado então eu vou continuar aqui o cozimento eu achei um pouquinho sem sal mas ainda vai o parmesão ralado agora que ele já está cozido gente eu vou colocar o creme de leite meia xícara de creme de leite lembrando e enquanto eu misturo aqui eu vou convidar a vocês a ver as outras receitas que está aqui no meu canal para vocês darem uma olhada pois se vocês não quiserem este cardápio aqui tem outras opções para vocês tá bom agora com creme de leite já misturado eu vou colocar o parmesão ralado este parmesão ralado vai derreter tem que ser esse em flocos tá gente aquele em pó não fica muito legal viu se você não encontrar esse tipo de parmesão ralado pode ser mussarela agora eu vou finalizar com a salsinha picada para dar uma cor bem bonita nesse risoto vou misturar e agora vou ver se está bom de sal eu vi que estava faltando um pouquinho e resolvi colocar mais um pouco de sal vou misturar para unificar o sal e prontinho nosso risoto o nosso risoto já pronto com salmão já grelhado olha só que lindo gente esse salmão e agora com a montagem pronta do nosso prato principal vou mostrar para vocês como ficou o ravioli com a calda de morango olha só que lindo gente e agora com o nosso cardápio já pronto olha só a nossa mesa para o dia dos namorados com nosso ravioli recheado com chocolate branco calda de morango com o nosso enfeitinho nosso risoto piamontese com salmão grelhado e os nossos petiscos apaixonantes este salmão você pode substituir por peito de frango filé mignon suíno ou até mesmo filé mignon bovino bom pessoal então este é o nosso jantar romântico e eu desejo a vocês feliz dia dos namorados então pessoal espero que vocês aproveitem esse vídeo para fazer o jantar para sua namorada para o seu namorado ou até mesmo você que é casado como eu no caso somos eternos namorados e podem fazer esta receita que vocês vão adorar então muito obrigada por ter ficado até aqui até o próximo vídeo e fui fui a Tchau, tchau.